2020 vai ser um ano cheio de novidades no mundo dos games, né? Eu fiz recentemente pra vocês um vídeo falando dos jogos mais aguardados do ano e tem uma infinidade de jogos que prometem ser incríveis, assim, a carteira esse ano vai doer, assim, vai chorar pra caramba. E também no final do ano a gente tem o lançamento dos dois novos consoles de próxima geração, que é o Playstation 5 e o Xbox Series X, então é mais dinheiro gasto, né? Então muita novidade. E uma empresa que sempre traz novidades na E3 e tem muitos jogos sendo lançados durante o ano é a Ubisoft. E a gente já sabe, né? É meio óbvio isso, que a Ubisoft já tem em produção um novo Assassin's Creed e deve ser anunciado na E3 desse ano e muitos rumores já rondam e já tem muitos vazamentos sobre esse game e dizem que vai ser um jogo com temática nórdica, que será o Assassin's Creed Ragnarok, que será Viking, né? Então nesse vídeo de hoje, galera, eu tenho novas informações que foram vazadas e é um vazamento bem pesado sobre o novo Assassin's Creed. Então, galera, quem fala com vocês é o White e vamos ver, então, as novidades que a Ubisoft vai trazer pra esse novo game da franquia. Lembrando que se você for novo aqui na Central, eu já te convido a se inscrever, a gente posta dois vídeos por dia, um perto do meio-dia e um perto das sete da noite, então se inscreva, ative o sininho pra ficar por dentro de tudo que acontece no mundo dos games e da internet em geral, beleza? Então vamos falar sobre esse vazamento, galera. Esse vazamento aconteceu por um usuário do Reddit e ele fala ter informações sobre a história e mecânicas do novo jogo da franquia. Então, levem isso aqui como um total rumor, isso aqui é de um usuário anônimo, então assim, oficial mesmo, só quando a Ubisoft anunciar na E3 desse ano. Eu acredito que não seja antes, eles sempre acabam anunciando durante a E3, tá? Ele começa dizendo que, como já foi anunciado pela Ubisoft e já era de se esperar, poderemos jogar novamente como homem e como mulher. Isso aqui já tá acontecendo já desde o Odyssey, que lançou em outubro de 2018, então a gente já tá aí um ano sem Assassin's Creed, e a gente já podia escolher entre a Cassandra e a Lexus. E assim, particularmente eu entendo essa decisão da Ubisoft, você coloca lá a opção do jogador de jogar com o sexo que ele quer, assim não rola polêmica, não rola nenhuma treta, porque tem jogos aí que lançam só personagens masculinos, e a galera reclama, ai meu Deus, cadê os personagens femininos e etc, né? Então isso acontece, a Ubisoft deve estar tentando fugir dessas polêmicas, colocando um protagonista lá do sexo que você quiser. Eu, particularmente, não tenho nenhum problema com o jogo dar essa opção, porque a opção sempre é bom. Mas também, se fosse a Ubisoft colocando um personagem ali, que fosse que nem o Bayek, por exemplo, e não desse a opção, também estaria ok, né? Porque a Ubisoft tem total direito de fazer o que quiser com os protagonistas aí dos seus jogos. E ele continua falando o seguinte, De acordo com o usuário, o protagonista do jogo é da Irlanda, mas ele foi sequestrado e criado pelos vikings quando criança e tem um nome em inglês. Segundo ele, essa é uma parte importante, porque nosso personagem ainda se lembra de seus pais e amigos da Irlanda, e isso será importante para as escolhas feitas pelo jogador mais tarde. E o protagonista é filho barra filha, né, de um Deus. Então vamos lá. No Odyssey, tem essa questão de escolhas, mas ela não foi tão profunda. Se eu não me engano, são quatro escolhas chaves, que dava quatro finais ou três finais diferentes. Então não são tantos finais e poucas escolhas fazem tanta diferença na história em si. No Assassin's Creed Odyssey, você tem ali duas opções numa conversação para escolher, e aí você escolhe achando que vai ter alguma mudança na cutscene, ou mudança ali na história, e não, não, acaba do mesmo jeito. Então são poucas escolhas chaves. Vamos ver se nesse game eles conseguem fazer algo mais complexo na questão de escolhas, com diferentes cutscenes, etc. Até porque o Watch Dogs Legion estão falando que vai ter bastante diferença na gameplay, né, na questão ali de escolhas. O protagonista, ele é filho e filha de um Deus, então legal eles irem pra esse caminho, é bem interessante, lembra bastante God of War. Inclusive com o lançamento de God of War, a Ubisoft deve ter pensado assim, caramba, velho, os caras mandaram o bem do jogo, o jogo fez um super sucesso, vamos pegar aquele projeto que a gente tinha lá do Assassin's Creed Ragnarok, e vamos produzir esse game porque vai ser um sucesso, a galera tá adorando esse estilo de jogo com essa temática. Pode ser também, né. No jogo a gente vai poder usar armas místicas, mas apenas duas armas usadas pelos deuses, sendo eles o Mjolir e Gungner. No jogo não lutaremos contra deuses, mas lutaremos contra criaturas místicas, como gigantes de fogo e de gelo, e o tamanho deles é bastante comparável ao dos Ciclopes de Assassin's Creed Odyssey. O Ciclopes, eu vou colocar na tela pra vocês aí uma foto, ele basicamente tinha o triplo do tamanho do personagem, o dobro, o triplo, então são criaturas grandes. Ele falar que a gente não vai lutar contra deuses, pode ser só no jogo principal, talvez em DLCs, a Ubisoft gosta de trazer DLCs diferentes, né, pra Assassin's Creed, recentemente a gente teve várias aí bem legais. O usuário também comenta que o protagonista será capaz de executar muitos truques sobrenaturais, como por exemplo, você pode se mover como se fosse um relâmpago, e atacar com um raio. Dessa vez haverá mecânicas de RPG mais complexas, o uso do Mjolnir amplificará os raios e os danos físicos, enquanto o uso de Gungnir ampliará o poder e resistências mágicas em geral. Outras armas farão a mesma coisa, mas apenas para amplificar uma estatística aleatória, com uma porcentagem aleatória. Então, pelo que parece, a Ubisoft vai continuar aí na pegada, e ampliando muito mais a questão do Assassin's Creed ser agora um jogo mais RPG. Eu, particularmente, não vejo problema da série fazer isso, mas Assassin's Creed, como era Assassin's Creed antigamente, perdeu muita essência, né. Hoje em dia, se você quiser fazer uma missão, por exemplo, 100% stealth no Assassin's Creed, é muito difícil. Em algum momento, você vai ter que meter o louco. Tipo, no último Assassin's Creed Odyssey, você fazia uma missão stealth, você ia lá se escondendo e tal. Só que para você fazer essa missão, você tinha que estar pelo menos níveis acima, ou pelo menos igual ao inimigo que você está enfrentando. Porque senão você não conseguia matar ele stealth com um hit só, com um assassinato. Então, é um negócio meio esquisito, tá ligado? Tipo, eu queria que Assassin's Creed ainda pudesse jogar 100% stealth. Sem contar os mercenários que ficam indo atrás de você no jogo, né. Provavelmente, deve ter alguma mecânica parecida nesse novo game aqui, que os caras aparecem no meio da missão e ficam te enchendo o saco. Então, tipo, é muito difícil você fazer stealth nos novos Assassin's Creed. Assim como em Assassin's Creed Odyssey, As microtransações serão focadas em itens cosméticos, mas a mecânica de grinding não foi reduzida e teremos que trabalhar tão duro quanto no Odyssey. Cara, essa frase aqui me deixa extremamente triste, velho. Porque assim, ela vende armas na loja, vende boost de XP, que é extremamente ridículo. Por que que é ridículo? Porque na segunda frase dele aqui fala, ó, não foi reduzida o tempo de grinding. Então, tipo, você vai ter que jogar muito pra conseguir upar muito, pra conseguir continuar na história e esse grinding muitas pessoas não aguentam. Então, eles fazem proposital o jogo difícil, o jogo lento, pra você ser obrigado a ir na loja e comprar um boost de XP, porque o jogo é extremamente lento, tá ligado? É claro que, tipo, é um jogo single player, né? Você que se comprar isso, se você comprar arma, se você comprar XP, você tá se auto-sabotando, né? Você não tá incomodando ninguém. Então, não é um jogo pay-to-win, nem longe disso. Mas é uma microtransação forjada. Eles tão te manipulando pra poder comprar coisas dentro do jogo. A Ubisoft tá, tipo, fazendo isso com todos os games. Mais recente agora, eu acho que todo mundo viu o que aconteceu com o Ghost Recon Breakpoint, que a Ubisoft tomou um backlash, né? Tomou um hate desgraçado, porque ela ferrou o jogo completamente, tá ligado? Ela ferrou completamente. Botou até pontos de experiência pra você comprar na loja. Você podia, tipo, comprar todas as habilidades do seu personagem sem jogar, velho. E sem contar que virou um The Division. Você tinha que ter... você abria lá as caixinhas e vinha, tipo, uma receita de arma específica. E você tinha que ficar grindando, grindando, grindando. E já sabe o que aconteceu, né? A Ubisoft pira desculpas. E, em consequência disso, ela cancelou todos os jogos que ela tava com data já. Então, tipo, o Gods and Monsters, o Rainbow Six Quarantine. Tem também o novo Watch Dogs Legion. Eles tiraram as datas e falaram, vamos aperfeiçoar esses jogos. Vamos lançar eles perfeitos para não ter mais o que aconteceu com o Ghost Recon Breakpoint, que flopou de vendas. Ninguém comprou, porque foi, né? Um jogo aí que a Ubisoft foi extremamente gananciosa e ninguém gostou. Então, sabendo que o novo jogo, o Ragnarok, né? O possível novo jogo vai ser do mesmo jeito que o Odyssey. Eu já fico chateado com a Ubisoft e parece que eles não tão aprendendo com os erros, né? O Vazamento também diz que as missões secundárias receberam uma grande reforma. Todas as missões secundárias são tão detalhadas quanto em The Witcher 3. E isso aqui me deixa feliz. Porque The Witcher 3 é um jogo que as missões secundárias, às vezes, são até melhores que as missões principais, velho. Então, tipo, The Witcher faz um trabalho excelente na questão dessas missões. E o Assassin's Creed, desde o Odyssey, a gente até tava brincando, né? Na minha análise do Odyssey, eu falei que Assassin's Creed Odyssey é basicamente uma cópia piorada de The Witcher 3. Porque os caras copiaram até a questão de diálogos, eles copiaram a questão do RPG, e agora eles querem fazer até missões secundárias detalhadas como The Witcher. Então, não é uma coisa ruim, porque, tipo, se inspirar num jogo que é bom vai deixar o seu game também, possivelmente, muito bom. Então, não tem o que reclamar disso. Que bom que eles querem trabalhar bastante nessas missões secundárias. Por fim, o usuário, ele termina dizendo que o jogo tem uma data de lançamento inicial definida pra outubro, e que vai chegar pra Xbox One, Playstation 4, e depois, mais tarde, óbvio, porque os novos consoles devem chegar lá em novembro, depois eles fazem um port pra Xbox Series X e Playstation 5. Essa data é totalmente compreensível, porque eles anunciam na E3 e lançam em outubro. E a E3 é em junho, julho ali, né? Então, totalmente compreensível. E eu tenho mais informações também pra vocês sobre o Assassin's Creed. Mais um vazamento, agora não de informações de gameplay, mas informações de lojas. A GameStop e a Amazon vazaram o novo jogo de Assassin's Creed, no caso, o Ragnarok, ó. Listas de produtos para o suposto jogo já aparecem no site da Amazon da Alemanha e na GameStop da Itália. Desde então, essas listagens foram removidas e apenas as capturas de tela permanecem. Por isso, devemos advertir que é possível que elas sejam falsas. De qualquer forma, isso seria longe da primeira vez que um videogame vazou no site da Amazon da Alemanha. Por isso, definitivamente, vale a pena considerar. O site da Amazon da Alemanha lista Assassin's Creed Ragnarok como um jogo de Playstation 4 com as edições Standard, Gold, Valhalla e aparentemente o jogo vai ter também uma opção da edição Miollir. A Ubisoft sempre faz esse tipo de divisão dos jogos, Deluxe, Gold, Ultimate. Então, provavelmente, o Ragnarok também deve ter essas versões, o que faz com que o vazamento aqui da Amazon seja um pouco mais compreensível, que a gente acredite um pouco mais. Então, tá aí a foto pra vocês da Valhalla Edition para a Playstation 4. Eu, particularmente, espero que a Ubisoft esse ano aprenda com os erros, que lance jogos decentes, que não seja gananciosa. Eu tô muito ansioso pra Watch Dogs Legion, eu quero jogar com a velhinha do Watch Dogs. Então, por favor, não estraguem os jogos, por favor. Mas é isso, galera, que eu tinha pra passar pra vocês sobre o novo Assassin's Creed. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo cheio de informações, cheio de opiniões também minha. Então, comenta aí o que você acha e vamos debater junto nos comentários. Lembrando que a gente posta dois vídeos por dia, então se inscreve no canal, ativa o sininho, pra ficar por dentro de tudo que acontece no mundo dos games e da internet em geral. Beleza? Galera, aqui quem falou com vocês foi o White, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais, fui.